Aê, papo reto pra não falar que depois não avisou, hein? O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único, mano! A nossa história de amor é alucinação Agora a noite de prazer no horário de verão Clima natural, noite tropical Clima natural, noite tropical Eu sou cão na tua buceta, tua buceta Eu sou cão na meu pau Eu sou cão na noite inteira e você vem rebolando legal Eu sou cão na noite inteira e você vem rebolando legal Eu sou cão na noite inteira e você vem rebolando legal Eu sou cão na noite inteira e você vem rebolando legal Não abre as pernas e vai tomando, vai fazendo a posição Pirocada concentrada, tudo no seu bucetal Pirocada concentrada, tudo no seu bucetal Putaria na favela, novo pequena quebrada Putaria na favela, novo pequena quebrada Reposiciona e para, flexiona e para Posiciona e para, vai, toma sua safada Posiciona e para, flexiona e para, posiciona e para Toma sua safada Posiciona e para, flexiona e para Posiciona e para, toma sua safada Aê, papo reto pra não falar que depois não avizou, hein? O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único, mano A nossa história de amor é alucinação Agora é noite de prazer, no horário de verão Clima natural, noite tropical Clima natural, noite tropical Eu socando tua buceta, tua buceta, sua palme não é igual Eu socando a noite inteira e você vem rebolando legal Eu socando a noite inteira e você vem rebolando legal Eu socando a noite inteira e você vem rebolando legal Não abre as pernas e vai tomando, vai fazendo a posição A minha perna vai tomando, vai fazendo a posição Pirocada concentrada, tudo no seu bucetal Putaria na favela, novo pique na quebra Putaria na favela, novo pique na quebra Reposiciona e para Flexiona e para Posiciona e para Toma sua sacada Posiciona e para Flexiona e para Posiciona e para Toma sua sacada Posiciona e para Flexiona e para Posiciona e para Toma sua sacada